Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e hoje vamos mergulhar um pouco mais no livro O Novo Gerente Minuto. Bom, nós chegamos no capítulo 2, que a gente denominou como O Encontro. E bom, o encontro marcou, o encontro óbvio né, desse rapaz que viajou o mundo atrás do gerente perfeito com o novo gerente minuto. Só que tem uma coisa curiosa que antecedeu o encontro desses dois personagens. O novo gerente minuto disse a esse rapaz, cara, eu consigo falar com você em qualquer dia da semana, em qualquer horário, exceto as quartas-feiras de manhã. Aí o rapaz ficou assim, instigado. Como assim um gerente tem tanto tempo livre? E o que ele faz as quartas de manhã? Bom, enfim, o tempo passou e eles se encontraram. Eles conversaram brevemente e o rapaz queria entender o que esse novo gerente minuto fazia de diferente do gerente bonzinho e do gerente durão. Os dois gerentes que a gente analisou no capítulo anterior. Logo de cara, esse rapaz percebeu uma coisa diferente nesse gerente. Esse gerente não dava ordens. Ele mantinha conversas com os funcionários para estabelecer metas. Bom, isso já chamou logo a atenção desse rapaz né. Como assim um gerente não tem um pulso firme para ordenar um funcionário? Porque segundo a cadeia hierárquica empresarial, o gerente está acima. Como ele não dá ordem? Isso já chamou a atenção do rapaz. E uma das justificativas do gerente era que ele queria ter uma boa relação com os funcionários dele, porque são as pessoas, os funcionários que dão resultados à empresa. Então como você vai obter resultado se você não cria um respeito com a pessoa que está abaixo de você. Então já tem muito nisso. Só que o rapaz fica, tá, mas o que mais? O que é mais diferente? Só que o gerente né, ele é um gerente ocupado, ele fala, meu não tenho tempo para te explicar e tal, mas existem os três segredos da gerência minuto. É um pouco curioso né, como são esses três segredos. Porque a gente quer, a gente fica instigado para entender, por que que esse gerente tem tanto tempo disponível? O que ele faz às quartas de manhã? Por que que ele mantém essa relação com as pessoas, uma relação mais próxima? Bom, você ficou curioso? Então fica ligado nas próximas aulas que a gente vai mergulhar a fundo sobre os três segredos da gerência minuto. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço!